Música Nós vimos que nós temos um problema de contaminação em reservatórios de abastecimento público de água. Isso tem em vários reservatórios, não só do Paraná, do Brasil inteiro. Então o problema das cianotoxinas que está cada vez pior e ainda mais, é mostrando esses contaminantes emergentes, que eles foram colocados como questões prioritárias da América Latina. Música Então os contaminantes emergentes, eles podem ser vistos como os novos contaminantes. Então contaminantes que estão sendo encontrados hoje em dia, né, em concentrações baixas em ambientes aquáticos. E aí isso pode ser os medicamentos, como o diclofenaco, o paracetamol, os agrotóxicos também. Entra na questão dos contaminantes emergentes. E as cianotoxinas, que também são as toxinas que são produzidas pelos micro-organismos que são as cianobactérias. Música Os medicamentos, os fármacos, eles podem vir devido ao descarte inadequado da população. E também o grande problema é que qualquer medicamento que nós tomamos, a gente elimina, né, tanto na urina quanto nas fezes. E isso vai para a estação de esgoto. Só que o tratamento de esgoto, ele não remove esses contaminantes. E aí vai para as águas. E o nosso tratamento de água também não remove. E aí vira um ciclo, né. Então a gente toma, libera, não trata o esgoto, vai para a água, não trata a água, vai para a torneira. A longo prazo, ela pode ter alguns problemas de saúde, pode resultar em algum câncer, alguma doença crônica. Foi visto que existe risco de contaminação quando as pessoas, elas se alimentam desses peixes. Cará ou acará, porque a população que vive no entorno desse reservatório, ela também pesca e ela se alimenta desses peixes. Por isso a questão, por que achar uma nova solução para remover? Porque o que nós temos hoje não está removendo esses novos contaminantes. E aí nós pensamos o que poderia ser uma solução para tentar remover, para tentar tirar essa contaminação. E aí existe a fitorremediação, que é o uso de plantas para remoção de contaminantes. Então nós utilizamos plantas aquáticas, né, que são chamadas as macrófitas aquáticas. E nós testamos elas e ver se elas poderiam remover esses contaminantes emergentes. Então, essas cianotoxinas, o diclofenaco e o paracetamol. E quando a gente testou isso, nós tivemos resultados ótimos. Então, depois de três dias de as plantas em contato com as cianotoxinas, ela removeu 100% dessas toxinas. O diclofenaco, 93% depois de 14 dias, 93% do diclofenaco foi removido. O paracetamol, 49%. Então, ela teve uma boa redução desses contaminantes que não são removidos pelo tratamento convencional de água. Após terminar, a gente viu o problema dessa contaminação, então que ela gera risco para a população. Nós falamos com a Sanepar, então mostramos esses resultados para eles, né, e propomos, né, fazer um piloto, né, desse nosso projeto com as plantas da fitorremediação. Então, a próxima etapa agora é fazer um piloto, né, colocar, né, ver como que a gente vai fazer com essas macrófitas aquáticas, para ver se seria possível, em larga escala, utilizar elas como um tratamento adicional da água para a população do Paraná. Legenda Adriana Zanotto